A gente vai falar hoje sobre o processo de expansão da consciência e o que é ser uma pessoa iluminada ou desperta. Todos nós passamos por um processo natural e muitas vezes lento de expansão da consciência. E eu vou fazer aqui o desenho de como que a consciência se expande. Quem já me segue, já assistiu outras aulas, sabe a respeito desse desenho aqui, que é um quadrado que representa o nosso ego. O ego é a sua personalidade, é o personagem que você exerce e com o qual você vive durante toda uma existência. Essa personalidade é composta de quatro elementos principais, que são o seu corpo físico, a vitalidade desse corpo, as suas emoções e os seus pensamentos. Esse quadrado é só uma forma didática da gente entender isso. Quando uma pessoa nasce, a primeira coisa que nasce nela, de fato, é o corpo. A vitalidade existe, mas ela se torna independente e individual mais ou menos sete anos depois. As emoções existem, mas a pessoa só se apropria dessas emoções lá pela adolescência, por volta dos 13, 14 anos. Os pensamentos existem, mas eles só se tornam individuais e próprios da pessoa quando ela tem por volta de 21 anos. Então, esse esquema aqui, que vai desde o corpo físico até os pensamentos, leva aproximadamente 21 anos para que ele, de fato, nasça. Por isso que a maioridade é os 21 anos. Por tradição, é assim. No entanto, a gente se apropria mesmo de tudo isso e tem uma personalidade lá por volta dos 30 anos. A partir daí, a gente, de fato, tem a oportunidade da consciência se expandir aqui dentro. A consciência é o nosso elemento espiritual que vive dentro da personalidade. Por que isso acontece? Porque a sua consciência, o ser espiritual eterno e perfeito, ao longo desses 30 anos que você levou para amadurecer tudo isso, acaba se confundindo e esquece quem ele realmente é, um ser espiritual eterno e perfeito, e passa a ser o personagem que ele vive nessa existência. Então, é muito comum a pessoa se confundir e dizer assim, eu sou Kátia. Eu te digo, eu não sou Kátia. O meu nome é Kátia. Calha que é Kátia nesta existência. Eu sou um ser espiritual eterno e perfeito que já teve muitas existências. E nesta, eu me chamo Kátia. No entanto, ao longo desses 30 anos que leva para isso aqui amadurecer, o tal do ser espiritual, o ator por trás do personagem, se confunde completamente com o personagem. E a gente passa os primeiros 30 anos de vida acreditando que eu sou a historinha que você vive. Então, eu sou a Kátia, eu sou filha da Luzia, eu nasci em São Bernardo, eu estudei artes plásticas, e uma série de coisas que é apenas a minha história, a história deste personagem. E como eu disse, essa consciência, o seu elemento espiritual, ele cresce aqui dentro. A primeira coisa, a maneira primeira como a consciência se relaciona com isso, eu vou desenhar aqui, é quando ela ocupa, mais ou menos, este espacinho aqui dentro. Quando a consciência ocupa este espacinho, esta pessoa se preocupa com a vitalidade e o corpo físico. Ela se preocupa com a sobrevivência. Eu aposto que você conhece alguém assim. Quando a pessoa só vive a existência, na sobrevivência, a preocupação dela é se alimentar, descansar e ter relações sexuais. Isto é a sobrevivência de uma espécie. Então, como é essa pessoa? Ela se emociona? Sim, pode ser que ela se emocione. Mas as emoções estão vinculadas à sobrevivência. Ela pensa? Sim. Ela pode até ser muito inteligente, pode ser o diretor de uma multinacional. No entanto, os seus pensamentos estão direcionados à sobrevivência. E quanto mais esta consciência, neste nível, tem uma boa alimentação, uma mesa farta, alta gastronomia, toda possibilidade de descansar, casas, coberturas, um barco, um jatinho particular, muitos relacionamentos sexuais, melhor. Porque este é o esquema desta consciência presa nisso tudo aqui. E, é claro, a gente sabe que isso não passa de uma grande ilusão. Então, como é que a espiritualidade, como é que todo o esquema espiritual por trás disso faz para que a consciência saia desse lugar? Infelizmente, a única forma que existe é através do sofrimento. Então, essa pessoa vai sofrer. Pode sofrer na sua saúde, pode sofrer na perda financeira, principalmente. Então, ela vai procurar outros caminhos. E, ao procurar outros caminhos, o que acontece é que a consciência acaba expandindo-se aqui dentro. e ela vai chegar num nível maior de expansão, abarcando o campo emocional. Certamente, você conhece alguém que vive nas emoções. Então, qual é a preocupação dessa pessoa? Onde que ela está? A consciência dela está num nível assim, de viver grandes emoções. Pode ser uma pessoa que goste muito de esportes radicais e viva em função de ter adrenalina correndo nas veias. Ou pode ser uma pessoa que não consiga viver sem estar apaixonada, sem estar envolvida em algum drama da existência. Isso significa que a pessoa não pense? Não. A pessoa pensa. Ela tem pensamentos, ela tem um corpo de pensamentos, mas os seus pensamentos estão em função das emoções. Mas como faz para essa consciência se expandir mais? Infelizmente, é através do sofrimento. Então, a pessoa pode perder uma pessoa querida, pode também ficar doente, pode também ter perda financeira. E então, pelo sofrimento, um dia, a consciência vai se expandir mais. Pode demorar, inclusive, algumas vidas, mas ela vai abarcar também o nível dos pensamentos. Em geral, as pessoas que têm a consciência expandida até o campo mental são pessoas muito racionais, às vezes, pessoas ótimas, excelentes, pessoas em que você pode confiar. Elas vivem na lei, elas procuram fazer o bem, elas procuram viver de acordo a certas regras sociais que mantêm a ordem e por aí vai. Pode ser uma pessoa que viva realmente exclusivamente dentro de um quadrado dos seus pensamentos. E tudo bem. É uma situação bastante expandida de consciência. É uma situação tipicamente humana. Mas ainda não é o suficiente para nós. Porque o mundo espiritual vai te conduzir a uma expansão ainda maior de consciência através do sofrimento. Perda financeira, dificuldades, perda de pessoa que você ama, às vezes, doença. Até que um dia essa consciência vai se expandir de tal forma que ela vai para além dos aspectos do ego. Ela sai fora do quadradinho da personalidade. Sabe como é essa pessoa? É aquela pessoa que a gente fala assim esse daí é um pouquinho fora da casinha. Eu sou um pouquinho fora da casinha e se você me ouviu até agora eu acredito que você também é. Essa pessoa tem uma pergunta essa pergunta é assim não é possível que a vida seja só isso. Devem existir mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Então essa pessoa busca caminhos de compreensão filosófica, religiosa, ela é um pouco mística, ela é um pouco inquieta, é o que a gente chama do buscador. E só quando a consciência está nesse lugar aqui, um pouco fora do ego, é que ela tem a oportunidade, a possibilidade de viver fora do sofrimento. Porque só aqui o sofrimento é uma opção. Eu posso ficar paradinha dentro da minha inquietude e não fazer nada e esperar que a vida me empurre para algum lugar ou eu posso ir sozinha e entender que a minha consciência tem que ir além disso e andar a favor da existência, a favor da expansão da consciência. E quando a gente chega aqui, a gente vai buscar caminhos, caminhos de purificação do corpo físico, caminhos de expansão e aumento da vitalidade, caminhos de equilíbrio emocional e caminho de silêncio no campo dos pensamentos. E quando a gente consegue isso, a gente vive um estilo de vida que promove essa expansão até níveis maiores. Aqui, por exemplo, estão como eu falei os buscadores e estão os discípulos da antiguidade, aqueles que seguiam um determinado caminho de um mestre para quê? Para chegar onde o mestre chegou. E onde que o mestre chegou? O mestre chegou além de tudo isso. A consciência de um mestre ou de um ser humano que alcançou a libertação do seu ego, ela abarca o ego. Então, ao invés do ego ser o primeiro e tudo acontecer em função dele, acontece o contrário. O ego trabalha em função dessa consciência aqui, completamente expandida. Quando uma pessoa atinge esse nível em que o ego está em função da existência, essa pessoa a gente chama de iluminado ou uma pessoa liberta. A minha biografia me deu a oportunidade de encontrar vários seres humanos nessa condição. Me deu a oportunidade também de escolher seguir algumas coisas deste, algumas coisas daquele, para que eu encontre o meu próprio caminho. Um filósofo que eu gosto muito, chamado Rudolf Steiner, diz que a gente vive hoje uma época chamada época da consciência, onde todos nós temos uma oportunidade incrível de olhar todos esses homens e mulheres iluminados à nossa volta que existem e que estão encarnados e escolher o que ele disse, o que o outro disse, o que aquele falou e, dentro de tudo isso, buscar aquilo que serve para mim. E eu vou fazer o meu próprio caminho. eu ouso te dizer que a gente vive hoje uma época de uma oportunidade incrível e eu acredito que, em breve, seremos muitos, muitos mesmo, pessoas iluminadas sobre a Terra e assim a gente vai salvar a nós mesmos, a nossa comunidade, a humanidade e o nosso planeta. E eu pretendo falar sobre esses iluminados que eu conheço e contar a história de cada um deles para você nos próximos vídeos. Se você está gostando desses vídeos e gostou desse aqui, curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, acione o sininho de comunicado para você saber quando a gente lançar vídeos novos e deixe aqui o seu comentário, suas perguntas que terei o máximo prazer em responder. Fique bem!